Daí só rapaziada, depois de muita espera meu coração não aguenta Porque é o seguinte, chegou a minha pistola 24 barra 7 com muito orgulho e muito amor A caixa tá bem lacrada, não sou eu que recebi, foi a moça que cuida lá da minha casa, que limpa Então tá dizendo aqui que pede pra conferir no ato da entrega Só que eu não tava lá e eu pedi pra ela ver se a caixa não tava violada Então a caixa não tá violada e eu vou violar ela agora E é o seguinte rapaziada Provavelmente tá tudo certo, entendeu? Porque essa é uma empresa idônea, mas vamos abrir Filmando Porque mais saber, o bagulho é louco Como é que eu rasgo isso aqui agora louco? Não, não quero, caralho Estragar a porra da caixa, bosta Como é que eu vou abrir isso rapaziada? Vamos ver, tentar abrir assim, devagarzinho Ah, dificuldade O que que deu? Tentar rasgar Com Meu Deus do céu Ae É difícil filmar Seguinte, eu tive que dar uma cortada ali porque eu apertei sem querer o botão Mas não tirei nada da caixa ainda A caixa tá lacrada aqui ainda Tá difícil pra abrir Vou tentar abrir aqui Ó, bolinhas Quantos quilos? Quatro mil peças Essa aqui fechou Agora a outra Agora a outra A outra 0,12 5 mil unidades Show de bola Lá veio ela Olha quem tá aí Rapaziada Olha quem tá aí Olha quem tá aí É difícil Eu tô com uma mão só Porque a outra mão tá filmando Eu já tive que soltar aqui Dá uma viradinha Muito bem embalado Parabéns Parabéns A empresa Falcon Armas Olha só quanta volta tem isso aqui Deixa eu ver se é ela mesma 24 barra 7 O que que é isso aqui? Desivinho Desmontar Pintar 24 barra 7 O que que tá aqui colado? Ó, tem um zéu pro louco Bagulho é louco Rapaziada Tem que abrir aqui agora Como é que abre? Pra lateral Pra lateral a gente abre E tira ela de dentro Olha quem tá aí Ela vem aberta mesmo Normal Porque eles tem que fazer testes Veio aqui Os papelzinhos Eu quero ver a nota fiscal Que eu não tô vendo aqui Minha nota fiscal não tá aqui não Veio as bebezas Por enquanto tá tudo certo Os dois bagulhos Vamos focar aqui Na perda luz Feio as marcações Tudo certinho Trava Opa Tá meio arranhadinha não Olha lá Show de bola É isso aí rapaziada Depois eu vou postar mais vídeo Sobre ela É 24 barra 7 Da Taurus Falou Tchau 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 Tchau